Eu gosto é da fuleiragem Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Boca, coneira, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, caralho! Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu, sobe, 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 sobe O Kudzila tá lançando essa dança A mina, danada, jogando a toa Toca, coneira, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, caralho, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Subiu, subiu, desceu, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Mas é o desíper Sobe, 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 sobe É inútil, vai não Agora é comigo, Marcia e Felipe Tamo junto, DJ Parece que é vai, vai, vai Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai Espreme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grávido paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 so Transcrição e Legendas Pedro Negri